E com Fernanda Rodrigues, porque hoje a gente vai voltar ao passado dela. Já já a gente fala da Alicia, já já falamos de presente e de futuro. Mas agora vamos voltar ao passado. Tá fazendo uns cálculos aqui com você, quer dizer, você começou a trabalhar como atriz com 10 pra 11, mais precisamente. Na verdade, a primeira novela é de 10 pra 11, mas eu comecei com 3 anos fazendo clipes comerciais, então já tem bastante tempo. Já nasceu atuando praticamente. Bom, aí a gente selecionou aqui 9 personagens que você fez ao longo da carreira. Fernanda estava me falando que essa é a 20ª novela que ela falou, a gente selecionou 9. Foi difícil escolher, mas selecionamos aqui em sua homenagem. É tão bacana reunir assim, né? Acho que deve ser muito gostoso. É uma viagem, né? A ideia é essa. É uma viagem. Percebi, percebi. Voltei no tempo. Mas olha, eu vou narrar aqui. Alicia é minha filha, não sou eu. Vou a minha filha. Olha só, em 1991 temos Vamp, em que ela viveu a Isa. Luísa foi sua estreia daí em novelas. Estreia numa novela que já fazia o maior sucesso. Foi uma novela de sucesso mesmo. Foi um fenômeno essa novela Vamp. Aí tem em 1994 a viagem, como a Bia. Depois vem em 1995 a primeira temporada de Malhação com a personagem Luísa, o nome da sua filha, inclusive. Você deve ter boas memórias de Malhação, né? Nossa, muito. Fiquei muito tempo na Malhação. Foi incrível. Foi incrível. Marcou a história a Malhação, né? Malhação era demais. Um fenômeno, né? Eu tenho muito orgulho de ter participado. Eu fiz o piloto de Malhação, que era pra ver se Malhação ia ser aprovado. E foi incrível. E eu lembro que eu assistia com a minha avó Fania, falecida avó Fania. Ela adorava. Ela não perdia Malhação. Era a novela favorita dela. Aí a gente tem Corpo Dourado, 1998, aqui, com a Lígia. Depois Estrela Guia, em 2001, com a Suki. Aliás, foi em Estrela Guia que você conheceu, ficou amiga da Sandy, não foi? Foi, foi. Estrela Guia que a gente ficou amiga. Essa novela era o máximo, eu amava fazer. Eles moravam em Jagatá, a novela era toda hippie. Eu fazia miçangas. Gente, a sua novela foi o máximo. E aí, depois, em 2005, a Lua me disse, como adolescente, Julieta, que na verdade estava assim, um pé no vilanismo. Quase vilã. Uma quase. A Julieta era jogadora de futebol. Esse foi um dos maiores desafios pra mim, assim, que eu não sou uma pessoa muito esportista. E aí, eu tive que aprender a jogar futebol, treinava futebol, foi muito legal. Nem me fala de futebol, fui jogar futebol aqui. Nossa. Essa semana passada, acho que foi, a gente já nem lembra que dia foi, fui jogar futebol e caiu um sapato. Sério? Tomei, sou super esportista. Mas eu arrasava. E aí, você teve que fazer ali um trabalho pra poder viver a Julieta. Aí tivemos Profeta, o Profeta 2006, com uma fofoqueira Gisele, um personagem cômico. Gente, a Gisele era maravilhosa, eu morro de saudade da Gisele. Gisele, ela era manicura, ela falava errado, era muito bonitinha. E é bom, né, fazer personagem cômico? Muito. Deve ser gostoso, né? Então, fiz poucos. A Gisele foi uma delas. É bom que você se diverte, provavelmente, né, o ator, a atriz se diverte com o personagem cômico também, né? Demais, nossa, a beça. Bom, aí 2011. Aí depois teve essa tristeza, tadinha, sofredora, Josi. O Astro. E aí, 2017, o outro lado, o Paraíso, que foi a primeira novela das nove, e a primeira vilã. É, essa daí era má. Deve ser gostoso fazer vilã também, né? Foi, foi bom. O público ama odiar o personagem, né? Não é mais ou menos assim? Olha, eu amei, porque eu tava fazendo um programa de festas no GNT, eu fazia da festa, e a novela ao mesmo tempo. Então, as pessoas falavam assim, como eu te amo no GNT e te odeio na novela, como que você consegue, tá? E pra mim, era muito maravilhoso ter essa possibilidade de brincar, né? Eu fiquei muito feliz com esse presente do Valsir, do outro lado do Paraíso, me divertia fazendo maldade. E deve ser muito desafiador viver pela novela, né? Era muita maldade, era muita maldade, gente. Essa novela... E você é toda amiguinha, né, Fernanda? Então, assim, é difícil, né, a gente imaginar a Fernanda virando uma vilã, e fez muito bem a vilã em 2017. Foi a sua última novela até então, e agora tá de volta. Aí daqui a pouco a gente fala da Alice, é como eu falei. Mas aqui, três novelas. Você teve uma colega muito importante, que trabalhou com você em três trabalhos aqui que a gente separou, e que mandou um recadinho pra você, assim, um recadinho meio de mãe, sabe? Se é que você não entende? Ah, para! Fala aí, diretor. Ah, não! Oi, Patrícia! Oi, gente bonita! Bom dia! Oi, Fernanda Rodrigues, minha filhota do coração. Ai, como é bom estar com você! Como eu gosto de você! Eu tive o prazer de te conhecer, você ainda era tão menina, tão garota, e fez papel de minha filha, a Bia, da novela A Viagem. O engraçado disso tudo, Patrícia, é que eu tenho uma filha na vida real chamada Beatriz. E as pessoas se encontravam comigo na rua e diziam assim, nossa, como a Bia cresceu, ela tá tão linda, ela é a tua cara. Bom, até hoje eu tenho que explicar para as pessoas que Fernanda Rodrigues não é a minha filha de verdade, é só minha filhota do coração. E depois, Fernanda, a gente se encontrou no Corpo Dourado e você fez papel de minha filha de novo. Ai, que alegria! Acompanhe o seu trabalho junto às crianças, você como mãe, o seu crescimento. E agora na Fuzuê, portando para quebrar e tá na cara que você tá se divertindo demais. É um privilégio ter você assim, tão dentro do meu coração, porque você vai ser a minha filhota pro resto da vida, não tem jeito. Adoro você. Parabéns pelo seu trabalho, por tudo o que você é e que a gente se abrace o mais depressa possível. A gente não se vê muito, mas quando a gente se encontra, nossa, parece que tudo foi ontem. Um beijo no seu coração, parabéns mais uma vez. Saúde! Tchau, Patrícia! Tchau, todo mundo! Tchau, Lucinha, querida! Ai, gente, a Lucinha é demais! Você sabe que até hoje eu tenho que falar pras pessoas que a Lucinha não é minha mãe, todo mundo fala, como tá sua mãe? Como tá a Lucinha? Eu falo, tá ótima! Ai, mas é um carinho, assim, um amor. Esses encontros da vida, eles são a vida da gente, né? E depois fizeram reencontros, né? Que é mais gostoso ainda, né? Ai, muito linda! E ela é tão amorosa, ela é tão generosa, é tão gentil. Eu sou apaixonada pela Lucinha. Um privilégio ter. Lucinha, te amo, Lucinha! Beijo, Lucinha, obrigada, viu? Tchau, Lucinha! Tchau, Lucinha! Tchau, Lucinha! Tchau, Lucinha! Tchau, Lucinha!